Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. A gente está falando aqui de hábitos alimentares, mas eu acho que a gente também pode dar uma pincelada em outros, em abrir mais esse leque, esse assunto. Então, você é a minha convidada especial. Compartilha com as amigas. Fala aí. Querida, começou o Espaço Feminino. Nós vamos lá nos inspirar, vamos nos aprender. Então, já manda um WhatsApp, já manda um... Posta foto na TV, né? A gente não faz muito isso agora. Posta foto na TV. Olha, estou vendo o Espaço Feminino. Assiste também. Quero também apresentar aqui para você as nossas convidadas. Luana, minha charata aqui. Prazer. Prazer. Primeira vez que você vem aqui, né? Fique à vontade, tá? Fale as suas experiências. Você tem muito para falar. Afinal de contas, perdeu 45 quilos. É ou não o motivo da gente se inspirar e cuidar um pouquinho da nossa alimentação. Então, nós também estamos aqui com a Kátia Lopes. Kátia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a Esme aqui. Obrigada pela sua disponibilidade, professora de educação física. Então, tem muito a dizer aí para o povo de casa, para se mexer, para fazer um exercício, a importância de tudo isso. E malefícios dos alimentos. Eu li errado. Eu li aqui errado. Mas nós vamos falar daqui a pouco, né? Dos benefícios e dos benefícios do alimento com a Mara. Mara, você me sou, já tem experiência na casa, né? É, eu já tenho vindo aqui algumas vezes. Agradeço o convite, o carinho. É muito bom vir aqui. E sempre que venho, eu falo para o Senhor, estou indo em missões. Isso. E porque a gente ganha tanto conhecimento, né? A gente estuda tanto e é hora da gente repartir. O que adianta a gente estar guardando esses conhecimentos todos? A gente guarda numa caixinha e não divide com ninguém? Então, o que a gente sabe, a gente tem que vir aqui mesmo para estar distribuindo. E na verdade... E ganhando. Eu vejo assim, eu tenho o tabu. Nutricionista para mim é, ai, como é que eu vou lá falar para ela? O que ela vai me ensinar? Por exemplo, ela vai dizer para eu comer salada? Ela vai dizer... Eu já sei, eu até acho que já sei o que ela vai dizer. Será que é isso mesmo? Não, não. As coisas são muito mais simples. A modernidade está fazendo com que as pessoas gastem muito mais dinheiro do que o necessário. A gente precisa colocar um pouco mais de amor na nossa alimentação e voltar um pouquinho mais lá atrás e aos nossas origens e chegar na cozinha e preparar uma comida saudável para a nossa família. Sem ter que utilizar os artifícios que o comércio está nos oferecendo. Eu queria até te aproveitar e perguntar, qual é o perfil dessa pessoa que te procura? Ela está querendo uma vida saudável? Ela está querendo emagrecer? Porque as a da vaidade, porque ela acha que ela, do jeito que ela está, com sobrepeso não é mais bacana? Ou ela está te procurando porque ela já está doente e... Eu sei que todos esses tipos te procuram, mas qual é a maior parte, a maioria tem sido qual? É engraçado que o tempo está passando e as pessoas estão entendendo mesmo a questão da saúde, do envelhecimento. Porque a cada dia a gente envelhece mais e mais e mais e como é que fica esse corpo. Então, tentando fazer com que o seu alimento seja o seu remédio. Então, essa tem sido a maior procura. Não é aquela coisa de que é por causa da beleza, não é bem assim. Acho que conforme você falou, existem vários grupos que vêm à nossa procura, mas principalmente aquele que deve ter uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável. Então, é esse grupo que tem procurado muita gente. Queria saber, e você? Já que a gente colocou alguns casos da perda de peso, como é que foi? Me conta um pouquinho esse resumo desse testemunho de 45 quilos. Como é que foi, como é que começou? Bom, eu sempre fui uma criança gordinha, acima do peso, mas isso não me impedia de fazer algumas atividades, né? Criança, coisa de criança, brincar e tudo mais. Só que aí chegou na adolescência e eu prestava vestibular para a medicina. E aí eu fui o auge, assim, porque fazia curso e tudo mais. Foi o auge que você começou a se alimentar mal e começou a engordar? Mal, é. Criança também não tinha tanta, não tinha assim uma alimentação tão saudável. Tão saudável. É. Já tinha, com 9 anos já tinha ido à primeira nutricionista. Com 9 anos? Com 9 anos de idade. Só que aí, assim, criança, né? É, eu acho que é complicado você impor alguma coisa. É, entender que, ah, não posso comer chocolate porque não faz bem. E assim você mesmo gosta de chocolate, eu vou comer. Exato. E aí na adolescência, assim, foi o auge. Com 19 anos eu estava pesando 115 quilos. Aí foi um estalo que eu tive e com 19 anos eu descobri que eu era hipertensa e já consumia remédio para hipertensão. Então, o valor, a saúde total. Exato. E você querendo ser especialista e na saúde. É. Pois é. Como foi que você, de repente, decidiu mudar de vida? Aí eu vi que a vida estava muito sedentária e tudo mais, né? Eu ficava parada, só estudando. Aí eu fui fazer um exame de rotina nesse meio tempo. Aí eu subi na balança. Aí eu vi o peso. Então, eu vou te esperar um pouquinho, que aí ela vai contar daqui a pouquinho como foi que tudo isso mudou. A gente já viu o quadro. Mas daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre exercício físico e sobre a alimentação. Nós temos uma mesa montada. Não sai daí! Voltamos para o nosso espaço aqui, já na nossa área de cozinha, para aprender sobre alimentação com a Mara. E nós temos aqui vários exemplos de alimentos. Vamos explicar direitinho? Ok. Como é que funciona isso? O que eu devo comer, o que eu não devo comer, o que faz bem, o que não faz bem? Pelo amor de Deus! Acho que a gente conseguiu dividir aqui o grupo, né? Então, de um lado, a gente colocou os alimentos que têm muito mais energia e que têm nutrientes, assim, numa quantidade muito reduzida. Nutrientes essenciais. O biscoito recheado, muito utilizado pelas crianças. A gente vê essas carinhas aí maravilhosas, né? As crianças gostam muito, inclusive os adultos. Só que é riquíssimo em gordura trans. Essa gordura trans é uma gordura que acaba entupindo as artérias, aumentando o colesterol. Então, isso também não é bom. Esse outro biscoito aqui, mas é de milho. Só que o milho é transgênico, gente. Por favor. O milho crioulo. Eles dizem que é assado, para não ter problema. É assado, é de milho. Só que o milho, nós não temos milho crioulo à disposição para chegarmos a fazer esses biscoitos, assim. Talvez até tivéssemos, se houvesse um... Propagosão. Uma injeção maior, né? É assim, em termos de, eu vou me preocupar mais com essa produção. Bem, esse biscoito aqui, ele tem uma quantidade muito grande de sal. Ele provavelmente deve ter muitos aditivos, dando essa coloração, acentuando mais essa coloração amarela. E aí tem a tartrazina, que é um tipo de aditivo, um tipo de corante que dá muita alergia nas crianças, como essa que a gente vê aqui. A jujuba, cheia de corante. Esses corantes, eles podem até acentuar. Uma criança, quando ela tem, por exemplo, quando ela é autista, isso é muito mais acentuado, acentuado, porque isso dentro do intestino dela muda a flora intestinal. Interessante, às vezes, isso. Esses alimentos, eles têm essa propriedade de alterar totalmente a flora intestinal das pessoas e podendo acentuar cada vez mais até o autismo. E outras enfermidades. Então, isso aí, tornando às vezes a criança até hiperativa. A criança é muito agitada, porque como é que está essa alimentação? Então, vamos buscar na alimentação dessa criança, que tem todo um comportamento alterado. Essa barrinha aqui de chocolate, que ela é bem pequena, né? Ela tem uma quantidade muito acentuada de quilocalorias e pode chegar em torno até 10% do que uma pessoa precisa ao longo do dia. Então, é como se fosse um lanche. Tem gente que come quatro dessas numa tarde. É, é. A gente pode dar o... Eu te digo assim, o chocolate meio amargo não é de uma quantidade bem pequena, sabe? Uma barrinha bem pequenininha até ao dia, mas com 70% de cacau. E meio amargo, tá? Então, isso aí é benéfico, tá? Isso aí é benéfico, porque vai estar protegendo o nosso organismo. Mas essa... Não necessariamente que as pessoas... Já que isso é benéfico, não necessariamente que as pessoas tenham que consumir chocolate todos os dias. Isso não. Mas é um chocolate meio amargo, tá? 70% de cacau. Já esses aqui não têm essa propriedade. Quando a gente vê uma bebida à base de cafeína, né? À base de cola, no caso aqui, essa bebida escura aqui, super conhecida, né? Então, a gente tem uma bebida aqui, onde a concentração dela numa latinha, eu tenho próximo dessa quantidade de açúcar. Olha a quantidade de açúcar que a gente tem em relação. Até mesmo o suco da latinha, tá? O suco de uva da latinha, ele tem próximo disso, se não mais. Tá? De açúcar. Eu vi um caso de uma... Uma vez que eu vi na televisão, de uma pessoa que ela comia apenas... Sim. Chocolate, que era aqueles bolos prontos de pacote e tomava refrigerante. É. E eu achei super interessante que aí fizeram pra ela uma amostra dizendo, olha, se você continuar comendo isso, é magra, parecia saudável. Se você continuar comendo isso, seu dente vai cair, seu cabelo vai cair. Exato. Os seus ossos vão ficar fracos. Você não vai ter força. Não. Você vai ter problema cardíaco, você vai ter dificuldade até pra respirar, por conta de arritmia, falta de nutrientes. Vai adoecer fácil. Então, assim, só comer isso é muito ruim. É. É assim. E é cancerígena, né? Sim. Essas colorações, eles são colorações, esse é aditivo. E tantos outros que a gente vê no rótulo, é a ponto, não sei o quê, a ponto que a gente não sabe nem o que é isso. Isso é cancerígena. Tá? Se a gente for lá ver, a quantidade que se consome ao longo do dia, isso vai acentuando. Ah, então eu vou passar, por exemplo, a consumir, já que eu não vou consumir o açúcar, açúcar não é cancerígena, tá, gente? Mas se eu vou deixar de consumir o açúcar em um determinado adoçante, mas dependendo da quantidade, também pode ser cancerígena. Então, a gente vê, os alimentos, eles têm que estar bem equilibrados. Então, a gente nem pode se concentrar, a gente não deve se concentrar muito aqui, tá? Então, uma vez ou outra tá consumindo, não vamos restringir. Temos crianças, temos festas, né? Coisa especial, social. Exatamente. Que a gente vai ter, vai acabar consumindo. Mas é risco. A bebida, a base de cafeína, ela começa, como o café, dependendo da quantidade que a pessoa consuma ao longo do dia, pode começar a tirar o cálcio dos ossos. Então, ah, mas eu não tô, eu tomo bastante leite. Mas toma muito café. E isso interfere na quantidade. Então, é risco. Agora, é lógico. A gente recomenda que a pessoa venha consumir, por exemplo, suco de uva, mas é suco de uva concentrado. O vinho também tem as suas propriedades, mas eu posso utilizar também o suco de uva. Já que nós sabemos que existem pessoas que não utilizam bebida alcoólica, e bom é até porque protege também o fígado. Porque o fígado é, assim, uma área do nosso organismo que a gente tem que privilegiar. Ele é tão importante quanto o nosso coração, quanto outras áreas. E tem o suco orgânico hoje em dia. Exatamente, mas é caro, né? É mais caro, quase o dobro do valor. O suco concentrado também não é barato. Ele é caro. Mas esse de latinha, gente, tá cheio, aqui tá cheio de maçã. É, maçã, eles utilizam muito suco de maçã. Isso, isso. Eles dizem assim, 40%, né? Acho que é essa quantidade, 40% de suco de uva e maçã. Concentrado em maçã. Agora, sabe o que eu também vejo uma dificuldade normal? É que o suco de uva de latinha tem um gosto. Aí você vai bater o suco de uva com a uva, né, natural? Você vai sentir um gosto estranho, porque ele é diferente. Totalmente. Pra gente ver como o suco de lata não é uva. É. Não faz bem, é simplesmente açúcar. Exato. Conservante. O suco concentrado de uva, mas de qualquer forma, a gente vai pras frutas, né? Só vou perguntar rapidinho pra ti, porque eu tenho uma preocupação muito especial. Eu sou mãe, gosto demais de falar desse assunto, porque me preocupo também. Vejo que a gente precisa ter uma vida equilibrada. Sim. Mas, por exemplo, eu que sou mãe, como é que eu faço pra dar alternativa pro meu filho? Ah, eu não posso dar o pacotinho, eu não vou dar pra ele um bolo pronto. Quais são as alternativas que eu posso dar pra ele? Ter esse prazer de comer uma coisa saudável, um biscoito saudável. É, aí criar alternativas de estar, você falou, bolo pronto. Então, eu não vou utilizar o bolo pronto, fazer eu e preparar o meu bolo. Tá? Então, eu vou preparar o que tem dentro da minha casa, pedir pra fazer a preparação. Então, a gente mesmo, preparar o nosso bolo, os nossos biscoitos, se possível. Ou então, dar preferência a ter em casa biscoito que não seja recheado. Mas biscoito que não seja tão concentrado em açúcar, tão concentrado em sal. É, e até o bolo, a receita do bolo, por que não colocar veia? Por que não colocar passas? Exato, exato. Outras coisas. Ah, porque criança não gosta de passas. Mas testa. Os meus filhos gostam de passas. Justamente, se você comer na frente deles, auxilia também. Então, às vezes, os pais, eles colocam muitas barreiras, porque eles também têm problemas, né? É verdade. E a gente, eu já vim aqui no programa e já trouxe aqui, a gente já fez algumas vezes, bolos coloridos. E esses bolos coloridos com cobertura até de chocolate, ou então sem cobertura, mas uma cobertura bem leve, bem suave. A gente fez bolos coloridos aqui. Nós fizemos bolo colorido de espinafre, a criança via aquela coisa verde, de cenoura. E foi muito engraçado, que tem uma vez que eu fiz ele todo colorido. Foi cenoura, beterraba e agrião. Então, ele ficou com três cores e para as crianças aquilo era super interessante. A gente fazia amarela de maracujá. Exatamente. Eu já vi até o roxo de repolho roxo, que ele não dá tanto sabor. É muito interessante. Tem uma alternativa super legal. É, e a gente pode, a criança pode também estar fazendo junto. Se usar a criatividade e dedicar um tempo, a gente consegue dar essa alternativa bacana, faz bem para a saúde. É verdade. E aqui a gente tem a parte mais saudável, que a gente estava conversando no início do programa, tentar resgatar aquela ida à cozinha, resgatar as coisas naturais. Porque agora vai e coloca um... Tem preciso botar um caldo de frango, um caldo de carne para dar um sabor. Gente, a gente não precisava disso antigamente. E a concentração que tem num tablete daquele é muito superior ao que nós precisamos durante o dia inteiro de sal. E isso é muito arriscado, não só porque pode aumentar a pressão arterial, mas também porque pode levar a problemas nos rins e até cegueira. Então, são coisas sérias que a gente pode deixar de lado. A gente pode fazer um preparado com sal. Esse sal, ele pode ser um sal de ervas, misturar e utilizar na hora da preparação. Aqui a gente tem alimentos que são ricos em fibras. A gente tem aqui alimentos que são, por exemplo, cenoura, abóbora, ricos em fibras. E também tem bastante vitamina A, que também é importante para o nosso organismo. As uvas, o suco de uva, por exemplo, o suco de uva concentrado que a gente compra. E até mesmo essa uva de coloração mais escura tem bastante substâncias de revesterol, por exemplo, que é uma substância importante para o nosso organismo, para o nosso coração e fibras também. A gente pode fazer os sucos mais naturais, utilizar nas preparações, retomar. Então, voltamos ao passado, utilizando num café da manhã, quem sabe aí o inhame, e colocando como sugestão batata doce, não é o aipim. Acho que uma coisa também interessante a gente falar é que o suco, às vezes, a gente faz doce demais. Então, assim, por que não adoçar com mel, fazer ele um pouquinho mais suave, que vai exigir, por exemplo, do maracujá, que é azedo, menos açúcar, né? É, a gente só tem que observar com relação ao mel que algumas pessoas são alérgicas. Então, a gente tem que estar monitorando, até mesmo com gengibre. O que tem a gente, quais são os alternativos que a gente tem de açúcar? É, a gente tem o açúcar mascavo, que ele é muito bom, como se fosse a rapadura toda moidinha. Ele é muito interessante. Tem o açúcar magro também, é também benéfico. Mas se a gente não tem essa alternativa, eu estou na minha casa, não tenho essa possibilidade de ter esse tipo de açúcar, porque eles são um pouquinho mais caros. Então, eu só diminuo a quantidade, diminuo a quantidade. E aí, eu não tomo, existem pessoas que dizem, ah, eu não utilizo determinados temperos, porque eles são caros, mas nós não precisamos, precisamos das ervas. Quanto mais ervas eu colocar, e aqui no programa eu já falei isso, é sopa de pedra, dizia minha avó. Quanto mais tempero você colocar, melhor fica, entendeu? Sem colocar as coisas artificiais. Hoje a gente está com uma situação muito séria, a gente viveu lá no Inca, lotado de gente, cada vez chega mais criança, mais adulto. E aí, como é que fica essa situação, né? Voltado por quê? Pela alimentação. Queremos uma alimentação natural, mas sabemos que nossos alimentos também estão bastante contaminados. E equilibrar é tudo, né? Sim. Se nós conseguirmos, por exemplo, alimentos orgânicos, ótimo. Mas se eu tenho o meu quintalzinho, ou até moro num apartamento, tem um espaço para eu plantar, tem minha salsinha que eu gosto de colocar na minha comida, vou plantar em casa, vou começar a utilizar essas coisinhas que eu estou produzindo em casa também. E não esquecendo essa parte aqui, os alimentos integrais. Arroz integral, pão integral. Cereal. Cereais integrais. Onde a gente puder colocar as coisas integrais seriam muito bons, para que nosso organismo funcionasse bem, o nosso intestino funcionasse bem. O intestino funcionando muito bem, tudo vai muito bem. Muda até o nosso humor. E sem dúvida, a gente fica com mais ânimo, mais energia. Eu acho interessante como reflete, né? Porque se eu não estou conseguindo ter esse equilíbrio, eu vou ficar mal-humorada, eu vou ficar doente, fraca, e eu acabo agindo, desequilibrando toda a minha vida e o que está ao meu redor. Os alimentos com fibras, e a gente vê nos alimentos integrais, eles têm a propriedade, e no momento que eu faço a opção para uma alimentação assim, com maior quantidade de fibras, aqui a gente não tem os folhosos, mas vamos também falar sobre eles, a gente consegue ter um bom funcionamento do intestino, tá? Então, um bom funcionamento, todo o trato intestinal e um aproveitamento legal dos nutrientes. E a não retirada de determinados. E aí, com isso, eu tenho um equilíbrio do colesterol, um equilíbrio da glicose e a prevenção, para a pessoa não vir a ter os problemas decorrentes do excesso. Agora uma pergunta que eu não quero calar. Fala. Glúten. Que está fruto demais. Todo mundo fala assim, ah, porque eu como tapioca porque não tem glúten. Como é que é esse cuidado? Precisa ter? Quem é que precisa ter? Faz mal? É, saiu uma mídia, a mídia mostrou isso, que as pessoas conseguiam emagrecer no momento que elas tiravam o glúten. Tiravam a farinha de trigo. Tudo que tinha farinha de trigo, as pessoas começavam a emagrecer. Ah, não, porque fulana está com problema do glúten. Ela tem intolerância ao glúten. Só que isso é um modismo. Nós não sabemos se todos que estão fazendo esse tipo de dieta, de fato, têm intolerância. Então, isso está mais para o modismo. Se eu consigo emagrecer, eu tiro o glúten. É preciso que sejam exames feitos específicos antes de tirar o glúten. Até porque ela pode reduzir e melhorar, né, na digestão. Exatamente. Será que a causa que está provocando aquele mal-estar naquela pessoa não é outra coisa? A quantidade também? Não sei. E a lactose? A lactose é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Isso aí tem que ser visto. Existem pessoas que têm intolerância e outros não. Então, existem pessoas que, os idosos, por exemplo, a tendência é que o idoso, à medida que o tempo vai passando, ele começa a diminuir o consumo de lactose e automaticamente ele começa a ter uma intolerância. E o organismo dele também pode começar a ter essa intolerância naturalmente. Mas nem todos têm problema de intolerância à lactose, mas o modismo faz com o quê? Vou cortar a lactose, porque tirando a lactose, tirando o leite da minha alimentação, eu fico bem. Existe uma coisa, intolerância ao leite e intolerância à lactose. Agora, falando daqueles que têm, o que ele pode usar de alternativa? Por exemplo, tem intolerância ao glúten. Quais são as alternativas? O mercado oferece? O mercado oferece. Tem vários. Aí, a tendência, ele vai utilizar as coisas relacionadas a milho, algumas substâncias assim. Batata também? Batata, batata doce. E o legal, que mais do que nunca, está muito, vamos dizer assim, democrático, né? Porque já foi mais difícil. Eu via pessoas que passavam por dificuldades com lactose, mas hoje a gente tem no mercado várias marcas de leite sem lactose. Sem lactose. Então, tem uma alternativa muito bacana. Mas, por exemplo, o leite é rica em proteína, né? Onde é que eu vou procurar? Eu não gostei desse leite sem lactose. Onde é que eu vou procurar essa proteína que eu perdi? Porque eu não como nada. Eu como queijo, eu não como, né? E até mesmo os vegetarianos que também não comem carne. Como é que eu faço? É. Bem, com relação ao leite. Ele tirou o leite. A propriedade principal que ele está carregando é o cálcio, né? Porque com relação à proteína, ele pode buscar nos outros alimentos de origem animal que tem proteína. Essa proteína de alto valor biológico. Ele tem todas as substâncias que ele precisa crescer, se manter, etc. Então, busca nos outros. Com relação ao cálcio que tem no leite, ele pode utilizar queijo ou os derivados do leite, mas se ele resolveu tirar isso geral, vai para os foliosos escuros. E a gente tem até na casca do ovo que tem uma boa quantidade de cálcio. Então, as folhas escuras, elas têm cálcio? Tem, tem cálcio. Uma quantidade mais reduzida. Tem cálcio, né? Uma quantidade mais reduzida. Agora, isso que eu ia falar, que eu tinha até esquecido, sobre um grupo que chama-se de brássicas. Repolho, couve, couve mineira, couve flor, eles têm várias substâncias. Aquelas de coloração bem escura, tem uma quantidade boa até de cálcio. Mas eles têm determinadas substâncias que são anticancerígenas e que a gente acaba colocando de lado. Então, não só facilita o bom trânsito intestinal, mas como também protege o organismo contra o câncer. Brócolis, muito bom. Repolho, couve, couve flor. É um grupo que está colocado assim de lado. Gente, para que remédios? A gente pode comer bem? Vamos para cá, então. Agora que a gente já conheceu, já vimos falar. Vamos conversar também com a Luana e com a Kátia. Temos muita coisa para falar. Esse assunto é tão especial, porque a gente tem visto que tem sido negligenciado e ao mesmo tempo, quando a pessoa se importa com isso, às vezes até exagera e sai do equilíbrio. Sobre atividade física, eu quero te dar a oportunidade para falar, Kátia. É importante fazer ou não é? É importantíssimo, é importantíssimo, né? Para nós termos uma qualidade de vida, para nós termos, nós estamos falando de hábitos de vida saudáveis, né? Nós temos aí um bom sono, é fundamental dormir bem, esse aspecto também é importante. Temos a alimentação, né? Essencial para termos um hábito de vida muito, muito bom aqui nessa terra. E temos a atividade física, que ela é primordial. Assim, eu gosto de falar muito para as minhas alunas, eu trabalho atualmente com pilates, né? E uma atividade muito completa, muito gostosa. Eu, particularmente, sou apaixonada por essa atividade. E eu costumo falar para as minhas alunas, assim, diferenciarem sobre atividade física e exercício físico. Porque muitos têm essa dúvida, né? Eu tenho, fiquei agora. É, inclusive, isso entra na questão sedentarismo, porque a atividade física é tudo aquilo que... É todo o movimento corporal que você vem a fazer, solicitando um gasto energético. E limpar a casa. Então, se você, por exemplo, está limpando a casa, você não usa o carro para ir na padaria, compra pão, você vai a pé. Faça o jardim. Se você lava o seu cachorro, dá banho no seu cachorro, se você lava o carro, você está fazendo uma atividade física. Se você está brincando com o seu filho, você está num lazer, você está fazendo uma atividade física. Agora, o exercício físico, ele já é uma atividade física planejada, organizada, repetida. Algo organizado pelo profissional de educação física. É uma atividade física, é um sair para caminhar. Isso, é organizado, repetitivo e planejado. Que o profissional de educação física traz a proposta. Com período de tempo, que traz essa proposta para o indivíduo, para ele, assim, melhor adquirir os benefícios. O exercício físico, sim, traz benefício para a saúde. Atividade física traz? Traz também. Mas o exercício físico, que ele vai te trazer todos aqueles benefícios nos aspectos musculoesqueléticos, né? Que aí a gente sabe, ganho de força, ganho de flexibilidade, o aumento da massa muscular. Muitos benefícios, né? Muitos benefícios na questão da saúde física, né? Eu vou pedir para você só dar uma paradinha, porque a gente tem muita coisa para falar. Tem. Mas a gente já volta, bebe uma água. Hábito que torna, hábitos, são vários, que torna a vida mais saudável. Aí você está aí em casa falando assim, mas o que isso tem a ver? Estou vendo a Boas Novas, quero saber de Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ai, não gosto desse, que bate-papo é esse? Eu quero ler a Bíblia, eu quero uma pregação. Então, queridos, a gente está falando aqui de vida, quando a gente fala de vida, a gente fala de alimentação, a gente fala de Deus. Quando a gente fala de saúde, acho que, quando a gente pensa assim, Jesus, ele veio e curou, ele veio e sarou. A gente também é responsável pela essa cura, por essa vida equilibrada, saudável. E por isso a gente está aqui conversando com a Luana, com a Kátia e com a Mara. A Luana que perdeu 45 quilos e eu queria aproveitar para perguntar para ti, a gente terminou o bloco passado falando da atividade física. Você contribuiu também à atividade física nesse teu emagrecimento? Sim, muito. Desde o meu processo de reeducação alimentar, o início do processo, eu vim fazendo atividade física, atrelada à musculação. Você primeiro para emagrecer, procurou um especialista? Procurei. Que já tinha, com 9 anos, já tinha procurado. É, não deu certo para decidir. Aí depois você já desequilibrou. Isso, aí nesse, como eu falei antes, nesse meio tempo, na adolescência e tudo mais, tinha uma amiga que estava perdendo muito peso. Aí eu me interessei. A gente já influencia os outros coisas. Exato, vive bem, né? Aí foi quando eu tive o clique também, com a ajuda do clique que eu tive com o meu peso. E já era hipertensa, já fazia uso de remédio para hipertensão. Aí eu procurei uma nutricionista. Ela já foi até convidada aqui, a doutora Natália Eudes. Que bem. Então ela acompanhou todo o meu processo de emagrecimento. Aí hoje eu estou podendo, estou até trabalhando com ela nesse sentido, de motivar as pessoas, né? Você emagreceu fazendo exercício, controlando a alimentação. Exato. Você mudou para isso a sua mente, a sua forma de pensar. O que que te estimulou quando você fala assim? Porque eu acho que é interessante isso, porque tem que ter um start, né? Isso. Foi a sua amiga, então? Ou mais alguma coisa, você começou a ver? Não, eu acho que foi a saúde. Saúde. É. Foi um start, você precisa me cuidar. Muito nova para ter hipertensa. E assim, eu não tinha forças para fazer nada. Não tinha disposição. É isso, como você falou, você tinha sobrepeso. É difícil começar a fazer uma academia, sair correndo por aí com sobrepeso. Como foi que você começou essa atividade? Eu fiz tudo no meu limite. Os profissionais que me acompanharam também na academia, sempre assim, Luana, sempre você faz do seu limite, até onde você aguentar. Então, eu nunca extrapolei. Porque às vezes pode dar, vou até perguntar para a Cátia isso, pode dar um problema no joelho, Isso. Sim, sim. O que você indica para uma pessoa que está com sobrepeso? Quais são as atividades físicas para ela? A questão do sobrepeso, a gente tem que ter uma atenção especial, sim. Não é igual um indivíduo saudável que chega para fazer uma atividade física. Porque as articulações estão sobrecarregadas, né? Os discos intervertebrais. No Pilates a gente observa muita postura. Então, a gente dá muita ênfase para a questão postural. Eu vejo até a respiração, né? Tudo. É, aprende a respiração. E aí, os discos intervertebrais estão ali em processo, né? De compressão mesmo, devido ao peso. Então, assim, a gente evita exercícios de alto impacto para indivíduos obesos. E a gente procura dirigí-los mais para exercícios de baixo impacto. E como ela falou, ela foi muito bem orientada, sempre respeitando o limite dela. Porque existe um leque de modalidades, né? Então, a gente pode direcionar esse indivíduo para uma melhor. É, o que eu imagino, né? A hidroginástica, ela facilita. Sim, sim. Porque o impacto ali é amenizado pela água. E ela vai ter um gasto energético também, que vai auxiliar. Mas ao mesmo tempo, às vezes, é um pouquinho constrangedor, porque eu não quero expor. É. Porque eu vou para a piscina, eu vou ter que me expor um pouquinho. Então, caminhar também é uma alternativa? Sim, caminhar ele é muito bom. Caminhar, ele ajuda muito no condicionamento físico do indivíduo. E trabalha muito o músculo cardíaco, né? E é bom para isso. Mas só a caminhada que tem gente que pensa, ah, mas eu já estou caminhando. Eu já estou caminhando, eu já estou fazendo o meu exercício que eu preciso. Não, a gente precisa associar com o treinamento resistido, que é com a musculação, o pilates. Por quê? Porque só a caminhada, ela não vai te trazer o benefício total. Ela vai te trazer o benefício, como eu disse, cardiovascular, cardiorrespiratório. Ela não vai te trazer a manutenção da musculatura. Ela não vai te trazer força, aquelas qualidades físicas todinhas que eu falei anteriormente. A força, o ganho de massa muscular é muito importante para a preservação dos ossos também. Então, assim, existe um conjunto. Tem que associar o treino aeróbico, ele tem que ser associado ao treino contra resistido. Mara, o que tem influenciado as pessoas a perderem o controle, a comerem demais? Qual é a causa disso? A gente vê muito sedentarismo. Sedentarismo, o estresse do dia a dia. Isso está fazendo com que as pessoas têm como uma fuga a alimentação, descarregam tudo na alimentação. E com isso comem intensamente e o peso acaba se elevando. Deixam de se cuidar e acabam optando. Tanto o açúcar quanto o sal, eles são como se fossem drogas, né? E a gente vê essas pessoas que comem fast food, acabam se tornando dependentes. E lhe dá prazer, né? É, e dá prazer. Se dá prazer, dá alegria. A serotonina aumenta. Toda mulher, a gente pegou e falou assim mesmo, hoje vou pegar uma barra de chocolate, vou pegar um pote de sorvete. E ultimamente até eu vi uma coisa que me assustou, que o sorvete é muito prejudicial para o coração, né? Sim, a quantidade. Porque é só açúcar e ele vai direto, como se fosse direto para o veia. E é gordura hidrogenada. É um tipo de gordura que vai entupir as artérias. E as artérias preferenciais são as artérias do coração. Então daí pode desencadear o infarto do miocárdio. Mas é o que eu falei, torna-se um vício. Então o vício pelo açúcar. Então as pessoas têm que começar, ah, eu estou querendo comer um doce, então vou optar por uma fruta. E acaba sendo muito mais fácil. O açúcar está ali, os doces estão ali, muito mais fácil do que eu ter que mastigar, descascar uma laranja. Quem é que a gente tem que esperar? É que, assim, o pacote, ele está pronto. A banana não tem que amadurecer. Ela não está no ponto que eu gosto. Tem um pouquinho de verde. Parece que vai travar a minha boca. A gente põe sempre uns intercílios. Você vê, a cica da fruta. A cica da fruta, ela existe como uma proteção do fruto. Ele ainda não está pronto. Então ele vai estar pronto no momento que ele deixa de ter a cica. Então ele está prontinho para a gente. O senhor fez tudo muito preparado. E a quantidade do que tem ali é exatamente o que eu preciso. Eu posso comer não sei quanto de acerola, que não vai me fazer mal. Mas se eu pegar lá um efervescente, um remedinho que eu coloque dentro de um vidro, aquilo ali pode fazer mal para os meus rins. Mas posso comer não sei quantas laranjas, porque é tudo natural. É do jeito que o nosso corpo precisa. Então ele foi feito para receber as coisas de forma natural, não a forma industrializada. Dentro de um pacotinho eu consigo uma quantidade enorme de energia. De repente eu vou conseguir dentro de um pacotinho, de um biscoito, por exemplo, tudo o que eu preciso ao longo do dia. E aí eu terminei, a digestão aconteceu, a absorção aconteceu, e eu continuo com fome. E o que eu vou completar, já que eu já consegui os 100%? Sabe o que eu estou me lembrando? É. Sabe o que eu estou me lembrando? De Daniel. Daniel, ele foi, ele provou, né, o servo do rei, falando assim, olha, experimenta. Ele não queria se contaminar, então ele disse assim, vamos fazer o seguinte, posso combinar contigo? Deixa eu comer só verduras e beber água. E o servo, ele se preocupou e falou assim, mas vai dar tudo errado, porque o objetivo é que vocês fiquem fortes e vocês vão ficar fracos. Aí falou, você não experimenta 10 dias. E eles ficaram mais fortes, mais saudáveis, né? Então, assim, a gente tem a ideia, uma ideia de que se eu comer muito, porque também é que fala muito da prosperidade, se eu comer muito, se eu comer tudo o que eu quero, porque eu posso, né? Também tem muito a ver com isso, com essa atitude social de dizer que eu posso pagar, que eu posso comprar. Eu já vi pessoas dizendo assim, ah, eu compro esse biscoito, porque quando eu era pequena eu não tinha, eu tinha que dividir com todos os meus irmãos, e agora a minha despensa é cheia de biscoito. Então, assim, existe um desequilíbrio até emocional em relação à comida. Então, precisa cuidar também disso, né? saber por que eu estou comendo. Eu estou indo para o supermercado e estou comprando de barriga cheia ou barriga vazia, né? Que são aquelas dicas que a gente tem. Olha, cuidado, vai no supermercado, mas vai com a barriga cheia, porque aí você vai procurar as coisas, não pensando com a emoção, né? Com a fome, mas com a razão. Isso aqui eu não preciso, isso aqui não faz bem. Exatamente. E eu acho até também se interessar mais nesses bate-papos. Por exemplo, agora, de repente, porque a gente está falando de saúde, vai ter gente que troca, ah, não quero saber disso. Mas por isso é ruim. Sim, porque não conversa, não fala, não se importa. Como você falou, poxa, não me importei porque eu vi alguém que estava tendo um resultado bacana. Eu conheço pessoas muito próximas de mim que passaram por isso que você falou, pela obesidade, por conta da depressão, por não se acharem capazes, porque estavam tristes, mergulharam e comeram aquilo que estava ali, e aí ficaram dependentes de medicamentos fortíssimos. Agora, o que eu posso, como é que eu mudo tudo isso? Eu posso complementar? Quando você falou sobre Daniel, Daniel consumiu vegetais, né? E aí a gente vê assim, a soberania do Senhor, porque ele precisava ter consumido proteínas de origem animal, e ele não consumiu, eles ficaram fortes. Eles tiveram hipertrofia. Aqueles rapazes ficaram super fortes, muito mais fortes do que os outros. Então, cai para a nossa vida humana. Nós precisamos de todos os alimentos. Nós precisamos de alimentos de origem animal e de origem vegetal. Aquele que é vegetariano, ele precisa ter uma suplementação, porque vai faltar a criança, vai faltar elementos que não vão estar dentro dos vegetais. São só Daniel e seu grupo. É importante falar isso, gente, não mais caniza. De repente, faz aquele, é como todo mundo, na igreja a gente tem o hábito de falar assim, vamos fazer jejum de Daniel, 21 dias. É, 21 dias. Mas, assim, tudo debaixo das providências do Senhor, para Daniel, para o seu grupo e para o jejum. O que acontece? Mas eu acho interessante essa questão, porque eu posso me alimentar de uma maneira diferente e estar bem, né? A questão cultural também, como você falou, fala muito, a minha casa não comia, na minha casa não era assim. Por exemplo, eu vejo em mim, a minha casa, minha mãe não servia salada. Então, quando eu fui começar, até uma dica para quem está assistindo, é comer salada, foi porque eu decidi, não, eu vou cuidar do meu peso, não posso ficar engordando, eu sempre tive esse cuidado. Aí eu pegava e misturava, cortava a salada toda, tudo aquilo que era bom, colocava no feijão com arroz e misturava. Ah, eu fui me acostumando com o gosto da folha, porque é um desafio. Eu só estou acostumada a comer isso, arroz com batata frita, bife e feijão. Como é que você diz assim, olha, então começa a introduzir, como é que faz? É uma coisa, um alimento que você falou agora, uma preparação, batata frita. A batata frita, ela pode ser até no forno, ela frita. Ah, mas ela é tão saborosa, tão saborosa, só que ela libera, no momento da preparação, uma determinada substância, substância essa, que é também cancerígena. É uma preparação que a gente tem que rever. Eu fosse lá contigo e falasse assim, eu preciso, Mara, de uma ajuda, porque eu quero, sem importância, de comer salada, verdura, mas eu nunca comi. Como eu posso fazer para eu introduzir isso? Qual é a tua dica? Para introduzir esses alimentos novos? Esses alimentos novos. É, foi o que você falou, procurando misturar e a criança vai provando. E a princípio, se essa criança não, se ela tem uma rejeição, ela está ainda conhecendo os alimentos, pega esses alimentos, esses legumes e coloca no feijão e aquele feijão vai ser um feijão enriquecido. Mas ela tem que provar os alimentos aos pouquinhos, até ela adquirir aquele sabor, conhecer o desafio. Vai conhecer os alimentos e aí sim, ela vai optar. E até os alimentos, você falando, eu estou lembrando, porque a gente tem a cenoura cozida, a cenoura ralada. É, até experimentar formas diferentes, a textura. De repente, ela ralada mais fina, ela ralada mais grossa, ela ralada misturada com a beterraba, com outras coisas. E quanto mais cedo você oferecer, melhor. Posso contar uma experiência com o meu filho? Pode, por favor. Uma experiência com o meu filho de cinco aninhos, né, pedindo dicas de como fazer para introduzir. Aí eu peguei e falei, ele gosta muito do Hulk. Aí eu falei, olha só, você vai comer hoje o arroz do Hulk, porque você não quer ficar forte igual o Hulk? Então aí a gente pegou o brócolis, né, eu piquei bem picadinho, misturei no arroz branquinho, ficou aquele, né, botei lá, foi a atração da mesa, botei para ele e ele ficou todo feliz que era, mas esse é o arroz do Hulk, mãe? Esse é o arroz do Hulk, então você vai ficar forte igual o Hulk. E ele comeu e ele gostou. E até hoje ele pede brócolis, mas assim, misturadinho no arroz. Se ele comer puro, ele não gosta. Entendi. Mas eu acho que também tem esse segredo, você de perecer. Porque, por exemplo, logo que a minha filha, quando ela estava com dois anos, quando eu levei ela para a escola, a escola, ela fazia questão de fazer uma alimentação com todos os alunos, tirando tudo isso que não é bacana, para servir alimentos saudáveis. E aí no almoço tinha a saladinha. E aí eu me surpreendi porque ela vinha e dizia, mãe, eu quero salada. Ela pede salada. Então assim, se ofertar, se oferecer, se também você mostrar, eu gosto, eu como, ajuda tanto, né? Agora, se a mãe falasse, ah, não, mas eu já vi casos de mãe ter problemas dela, né? Participar essa criança na receita, no fazer. Lavar a folhinha de alface. Ah, minha filha, vender o ovo. Olha como é o ovo. A minha filha gosta. Mãe, deixa eu quebrar o ovo. Então assim, é introduzir ela na cozinha e mostrar, poxa, olha que bacana. Isso aqui vem de uma fruta que é inteira, né? Porque tem essa dificuldade. Eu vi um programa que era assim, vários, vários, vários frutas, legumes, e ela ia perguntando, você sabe o que é isso? Então a pessoa nem conhecia o que era, né? Você teve, qual a experiência nessa parte de alimentação? O interessante é porque eu não gostava, dizia que não gostava desses tipos de alimentos. Mas é questão do hábito, como o tema até do programa. Eu tive, era uma necessidade, eu precisava, aí fui comendo. E hoje eu gosto, é questão do hábito, costume. Agora, sabe também o que eu acho interessante falar? É que Jesus, ele multiplicou, né? O peixe, multiplicou para aquela multidão, o pão. E aí diz a Bíblia que todos se fartaram. O que é se fartar? Todos se saciaram, todos ficaram bem. Mas assim, será que é ficar, sabe, a ponto de ficar, uau, não consigo nem me levantar. Porque a gente tem visto isso, as pessoas comendo demais. Será que eu preciso comer tanto, né? Eu era, assim. E sobrou. Então, assim, parece que Deus dizendo, olha, sempre vai ter, viu? Não precisa também comer tudo, porque não tinha ainda agora. Então, assim, esse equilíbrio de entender que eu posso comer. E essa frequência, qual é? Eu devo comer o quê? Qual é a minha, né? Que a gente ouve falar, assim, três em três horas, é isso? Sim. O organismo foi feito para os bebês. De três em três horas. Seis refeições por dia. Esse é o ideal. Mas eu não posso fazer seis. Não consigo. Faça cinco. Não posso fazer cinco. Faça quatro. Não faça menos do que isso, porque vai engordar. E vai chegar aos cento e poucos, né? Eu acho que está aí, né? Nessa questão. Na questão do metabolismo, né? Eu fiquei muito tempo sem comer, então eu estou com muita fome. Sim. Eu fiquei pouco tempo sem comer, então eu estou com pouca, então eu vou conseguir comer. É legal isso que você falou. Eu estou com muito tempo sem comer, então eu estou com muita fome. O teu cérebro vai levar um tempo ainda para receber aquela quantidade do que você está com. Isso muito. Interessante. Por isso a fome é muito grande. Você teve essa dificuldade de reduzir a quantidade? Qual foi a tua estratégia? Nossa, na primeira semana foi muito difícil, porque me deu fraqueza. Eu pensava só na comida, que é complicado, né? Eu comia uma determinada quantidade, ingeria de carboidratos e não carboidratos ilegais e tive que restringir. Mas é a questão do costume de esperar o tempo. Graças a Deus, graças a Deus mesmo eu tive esse controle de conseguir. Minha mãe me ajudou muito também. Ela sempre estava ali. Luana, força, você está com fome, mas esse é o seu cérebro. Não é porque você está com fome, você acabou de comer. Daqui a pouco isso vai passar. E realmente passou. E eu tive que aprender a comer para me saciar, não para me empazinar. É, empazinar é a palavra. Agora, sabe uma coisa também que é muito preciosa na hora de se alimentar, num hábito saudável que a gente está falando? É de sentar à mesa. Às vezes a gente está comendo qualquer coisa, porque está comendo no carro, no trânsito. Está passando no shopping e vai e come. Mas você, acho que essa questão dessa vida corrida, nos tirou da mesa de casa. Aí tirou esse alimento que eu colhia do meu jardim, né? E aí eu como, assim, desesperadamente, sem falar com ninguém. Quando a gente não fala, também, claro que a gente vai ficar comendo e falando toda hora, né? Tem que comer, tem que concentrar. Mas, assim, quando a gente não compartilha, a gente come e nem percebe. Vendo televisão, né? Cuidado você que está aí agora, na sua casa, nessa tarde deliciosa. E comendo esse pão, olha a quantidade, né? Biscoitinho. Essa torrada, esse biscoitinho, porque a gente vai colocando atrás do outro. Então, acho que uma das estratégias que eu uso é não repetir, fazer. Eu brinco assim, eu faço o prato do tamanho da barriga que eu quero. Se eu fizer um prato desse tamanho, essa é a barriga que eu vou ter. É verdade. Se eu fizer um prato... E também essa questão, eu quero que ele seja colorido, porque eu quero que ele me faça bem. Porque eu sei, já entendi, já ouvi falar, que é importante ser colorido. Porque cada um dessas cores, dessas formas, tem nutrientes que me fazem bem. Essa consciência é fundamental para a gente poder ter um... Equilibrar tudo isso, né? Bom, eu espero que você esteja gostando desse bate-papo. A gente ainda vai ter um pouquinho mais para você aprender. Eu creio que a gente tem aprendido muito. Obrigada por cada experiência, gente. E também compartilha com as amigas, compartilha com a sua família. Dá boas novas. Não deixa de assistir nossa programação. Voltamos já. Voltamos a falar um pouquinho sobre hábitos saudáveis. Já falamos bastante sobre alimentação. E eu queria falar um pouquinho, Kátia, desse hábito de se exercitar. Qual é a frequência que eu devo fazer? Fala essa dica para a gente, para a gente se inspirar e procurar na agenda uma hora. Então, assim como temos o hábito de se alimentar, assim como a Luana conseguiu, vitoriosa em Cristo Jesus, conseguiu. Isso aí é um hábito que ela levou para a vida dela, na questão alimentar e também na questão da atividade física, né? Então, assim, muitas pessoas me procuram. Eu acho triste quando as pessoas me procuram, assim, para fazer uma atividade física com recomendação do médico. Ela chegou já a um ponto de que não está com a saúde legal e o médico obrigou ela fazer aquela atividade física. Fazer forçado. Fazer forçado. Fazer porque o médico obrigou, olha, eu só estou aqui, eu não gosto. Nossa. Kátia, eu só vim aqui mesmo porque o médico mandou. E eu ouço isso algumas vezes. Isso é triste. Então, o legal é quando a pessoa está assistindo um programa como esse e está começando a ter essa conscientização, né? Que o Espírito Santo gere essa conscientização nos nossos telespectadores para que eles entendam a importância dos hábitos, dos bons hábitos. Porque, como você disse no início, Deus, Ele é soberano, Ele faz o impossível por nós. Ele nos ama muito. Ele faz tudo por nós. Ele se entregou por nós, né? Entregou o Seu Filho por nós. E, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A nossa parte nós temos que fazer. Eu acho interessante quando a gente fala de Deus, quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem ali naquele jardim e falou, cuida, ou seja, se move. Não fique parado, não. Não fique esperando tudo acontecer. Mas viva, né? Se mexa, vá atrás. Claro que a correria do dia a dia tem deixado a pessoa muito envolvida no trabalho, nas coisas de casa. Aí tem o filho, leve trás. Tem a igreja. E, às vezes, é difícil encontrar o momento. É, mas existem locais legais para nós cristãs. Eu, lá no meu estúdio, é só para mulheres, eu recebo muito essas pessoas. Deus tem enviado muito mesmo as pessoas cristãs, porque, assim, as pessoas evangélicas, cristãs, que têm, assim, essa dificuldade de ir para uma academia, acham que é um ambiente muito pesado. Às vezes, aquele culto ao corpo, que é o que se mostra, né? Mais na academia e tudo. Então, assim, procure, porque tem. Escolha o horário. Tem locais. Às vezes, o horário é mais de pico, né? Que é depois do trabalho. Também, também. Mas o horário de meio-dia, dá uma fugidinha. Dá uma fugidinha, é. E existem locais específicos para mulheres. É, eu faço academia, não é uma academia das mulheres. Então. É uma academia de circuito. Ah, curvas. Eu fiquei cinco anos sem fazer exercício físico, engravidei uma atrás do outro. Não é desculpa. Tentava caminhar, mas a correria... Daí, quer dizer, é uma desculpa. Daí, eu peguei e me inscrevi na academia que eu já tinha feito. E, às vezes, a pessoa acha que, ah, mas é um circuitozinho. Mas você está se mexendo. São 45 minutos que você está carregando peso. Que você está se mexendo. Eu saio, às vezes, dolorida. E é, sim, um ambiente legal, porque ali são poucas. Eu cruzo com, no máximo, cinco mulheres. São só para mulheres. É, só para mulheres. Então, isso é muito legal. As minhas alunas gostam muito do ambiente. Isso tudo conta, né? Então, assim, vale procurar. É válido procurar. Não é só academia cheio de... Daquele culto ao corpo. Tem a sala de pilates também. Então, é um estúdio. Como o... Já tem... Existe já o balé? Para isso, né? Para exercício físico, né? O balé para dançar. É, o balé fitness. Agora tem o jazz fitness. Tem várias coisas. Já tem para aquela pessoa que pode mais. O crossfit, né? Tem academia para quem não tem condição. Às vezes, na praça. Lá onde eu moro, em São José dos Campos, é cheio dessas praças. Eu trabalhei muito com isso. Com o movimento, né? Que você faz. E ali você está exercitando o seu corpo. Concluindo, o legal é isso. O legal é quando a pessoa tem essa conscientização, procura, né? Procura um local que vai se sentir bem. Uma atividade que vai se sentir bem também. E aí, sim, ela entrar nesse hábito. E aí, a junção desse hábito alimentar, a junção dessa atividade física vai com certeza, né? Trazer benefícios na qualidade de vida desse indivíduo, né? Como você falou, soma também a questão de... Eu cuido da minha casa. Eu brinquei uma vez. Com a moça que me ajuda, ela falou assim, mas, Luana, nunca mais tive tempo pra caminhar. Poxa, mas eu falei pra ela, mas tu te mexe tanto aqui, tu não para. Então, assim, claro, se você tiver um tempo, faz esse esforço. Mas a gente também tem isso. Um andar pra padaria, mais pra farmácia. Pra fugir do sedentarismo. Isso aí foge do sedentarismo. A pessoa não é classificada sedentária. Se ela caminha, se ela tem até a vida profissional ativa, ela não é classificada como sedentária. Bom, queridas, estamos chegando no final. Chegamos no final. Eu quero agradecer a presença de vocês, da Luana, da Kátia e também da Mara, que bacana tudo que você falou. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá em casa. E continue nos assistindo. E eu quero agradecer a vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma